Você vai ser muito amada por um homem, viu mulher? Um homem que é resolvido financeiramente, escuta as características. Além de virtudes, ele tem algo diferente dos outros. Eu vejo um homem que é mais velho que você, mas é um homem que é mais maduro, mais centrado, servo de Deus. Um homem a qual o Senhor colocará, não saia desse vídeo para não perder essa bênção. A Bíblia diz que aquele que começa algo para Deus não termina digno de pena, cometendo um erro grave. Você vai amar e vai ser amada. Você vai respeitar e vai ser respeitada. E vai ser diferente de todos os outros que passaram pela tua vida e te machucaram. Eu vou te contar e te revelar tudo aqui, mas antes eu quero muito que você coloque teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pelos teus sentimentos. Clica no coraçãozinho para fortalecer, uma estrelinha, um presentinho para me ajudar e o nome do Senhor será glorificado. um homem mais maduro, mais centrado, mais compromissado, um homem a qual vai te respeitar, te honrar e vai fortalecer o vínculo espiritual entre vocês e Deus. Pois a palavra do Senhor diz que um cordão de três dobras ele é difícil de se quebrar, de se estourar. Será vocês e o Senhor por vós. O Senhor por vós e um lado a lado do outro. Mas o Senhor manda eu te avisar, atente-se, não fique falando, conversando com amigas, com amigos, abrindo o coração e a intimidade do casal para quem não tem nada a agregar ao lado de vocês. Olhe muito por essa relação. Haja muito com fé para que o Senhor repreenda toda ação adversária. E acima de tudo, respeite ao teu Deus. Eu vi uma grande bênção sentimental, uma grande bênção amorosa chegando para a tua vida. e você vivendo uma fase sentimental incrível. O tempo de cantar, o tempo de se alegrar, o tempo de bem dizer ao Senhor chegou. Em poucos dias, poucas semanas, teu coração vai pulsar forte por alguém. Pai, eu estou orando e determinando que essa relação seja abençoada para a glória do teu nome. Que haja luz, prosperidade, amor, união, confiança, respeito e verdade. Em nome de Jesus. Amém.